Você sabia que existe um sinal que indica que uma grande vitória está por chegar na sua vida? Fábio, tem isso? Tem. Olha, você que chegou nesse vídeo, não passe, não pule, Deus vai falar com você nos próximos minutos. Eu só peço que você não passe, porque foi Deus quem trouxe você aqui. Que bom te encontrar. Que bom ver o seu rosto aqui. E saber que você ouviu o chamado de Deus para estar aqui. Deus te chamou aqui nesse lugar. Eu só quero que você fique. No final do vídeo eu tenho uma poderosa oração para fazer. E essa oração será para você. Olha, não é para a pessoa que não está aqui, é para todos que estão aqui. É para Tatiana, para Andréia, para Cícera, para Joana, para Maria, para Lúcia, para Rosilene. Sim. É para vocês que ouviram a voz de Deus e aqui estão. Essa oração aqui é para a Suelen, é para Clair, para Márcia, para Rosimere, para Norma, para Aparecida. Olha, não fica triste se eu não falar o seu nome, tá bom? Por mais que eu não fale o seu nome, eu sei que você está aqui. São muitas pessoas aqui. Nós falamos o nome de apenas de pessoas que a gente vê de uma forma muito rápida aqui, comentando. Mas é o que eu não te vejo, eu sei que você está aqui. Você sabe que talvez hoje você esteja passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, uma fase de dificuldade. Mas eu quero que você entenda, você mesmo, você mesmo. Isso. Você mesmo. Eu quero que você entenda que a fase de dificuldade está te preparando para a fase de prosperidade. de conquista. Você sabe quando é um sinal? E a gente tem que se atentar a esse sinal. Existe um sinal que Deus manda para a gente, que nós precisamos ficar atentos, espertos. A maioria vacila nesse sinal, e quando está por chegar, a benção, o milagre, se distancia muito. Existe Sinais que Deus manda. Que Deus diz, olha, eu vou te entregar uma grande benção. E sabe como que eu sei isso? Quais são os sinais que evidenciam? Eu vou te explicar. Os sinais que evidenciam É quando a luta, é quando a batalha, é quando o problema está muito grande, muito intenso. É quando você se sente que está quase sem força. Isso significa, é um sinal que a sua benção está quase chegando. Se você não desistir, Deus vai te honrar. Mas agora, se você desistir nesta fase de dificuldade, a sua benção é distanciada. Ao invés de você ganhar, viver o milagre, você vai ter que esperar ainda mais. Olha, as dificuldades preparam pessoas comuns para viver o extraordinário de Deus. As dificuldades preparam pessoas comuns para que essas pessoas vivam o sobrenatural de Deus. Talvez você chegou aqui nesse vídeo, nesta oração aqui. Fátima, Paulo, Angélica, Lúcia, Cássia, Daise, Josélia, Norma. Talvez você chegou fraca, enfraquecida, passando pela fase da dificuldade, Fábio, essa fase que eu estou. acertou, é a fase da dificuldade. Vera, que Deus te abençoe pela semente da prosperidade, vela Maia. Que o Senhor te devolva cem vezes a mais em nome de Jesus. Hoje eu quero orar também nessa noite por todos os ofertantes, por todos os dizimistas, os fiéis aqui ao nosso ministério. Deus conhece o seu coração e Ele sabe o quanto desejo você tem de ser fiel. Mas talvez você diz, Fábio, eu não tenho. Mas como eu queria, minha irmã, Deus vai te tirar do pouco e vai te colocar para você viver o muito. você vai experimentar o muito. Você vai viver ainda grandes bênçãos de prosperidade na sua vida. Viu? Você vai viver. Eu acredito. Janir, Márcia, Valquíria, Flávia, Elaine. Se prepare para chegar, para viver o melhor de Deus na sua vida. Então, você vai dizer aí, você mesmo. Isso. Deus abençoe Delfina Almeida, meu anjo de luz, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja e te recompense. Amém? Você se prepare. Porque muito em breve, você viverá o melhor de Deus. Você vai viver para ver o melhor de Deus acontecer, o melhor de Deus chegar, o extraordinário acontecer, mais está quase. Fábio, a luta está muito grande, Fábio. A luta está intensa, Fábio. Posso te dizer uma coisa? Está quase. Está quase lá. Escreva aqui, está quase lá. Escreva aí com fé. Deus, obrigado, porque está quase lá. Pode escrever aqui. Está quase lá. olha, você que está chegando aqui pela primeira vez no meu canal do YouTube, Oroção do Sábio Nunes, eu quero que você não passe vídeo sem descompartilhar. Viu? permita que Deus te use, te use agora para abençoar mais pessoas. Isso. Pode compartilhar. Está vendo que aqui abaixo tem a opção de compartilhar? Faz isso agora. Deixa Deus te usar enviando essa oração de fé. Minha gente, não vá dormir. Não vá dormir sem antes ouvir essa oração. Muitas pessoas estão passando, passaram o vídeo, mas você não vai fazer isso não, você vai ficar. Porque Deus está com você. O Senhor está contigo. Ei, minha irmã, olha aqui para mim. com você mesmo. Eu sei que a sua luta é grande. Eu sei. Fábio, de fato, a minha luta é grande demais, sabe? Só que eu sei também que a sua vitória é maior ainda. A sua luta é grande, é. Mas a sua vitória é maior ainda. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando, gente? A sua luta é grande. Mas Deus vai te colocar numa posição de sucesso. Deus fará você viver o sobrenatural dele. Você vai chegar a um nível do extraordinário. Você vai chegar a um nível do excelente. Quando perguntarem como você está, você vai dizer está tudo excelente. Está ultrapassando as minhas expectativas? Ei, o que Deus fará você viver vai ultrapassar as suas expectativas. Daise. Acredite nisso. Viu? Não é bom que Deus te trouxe aqui no nosso ministério. Deus te trouxe aqui porque Ele vai te honrar diante de todos aqueles que te fizeram sofrer. Deus vai te honrar diante de todos aqueles que mentiram, que falaram inverdades ao seu respeito, que te humilharam, que disseram que você não iria conseguir, que você estaria sempre vivendo assim para baixo, que você não iria prosperar, conquistar, vencer, que você era uma pessoa comum. Ei, Deus vai te exaltar, Rose, Janaína, Maria, Liz. Viu, Liz? Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar, Fábio? Não estou vendo, não, Fábio. Parece que cada dia mais se distancia, se distancia, se distancia. Olha para mim aqui. Você. Eu não falo com pessoas ausentes, eu falo com você aqui. Eu te vejo, eu sei que você está aqui. é por isso que eu olho muito perto aqui da câmera, dos seus olhos. Com você. Se tudo está difícil, muito em breve, essa fase vai ser diferente, vai ser diferente. Eu não estou falando com a pessoa errada, não, viu? Eu estou falando com a pessoa certa, eu falo com você. Essa fase, Lúcia, Maria, Vandeleia, Fran, Neiva, Angélica, Ivanete, vai ser diferente. Viu, Janir? Você é meu anjo de luz. Eu vi aqui que você tem compartilhado com algumas pessoas do seu WhatsApp. Eu vejo como você participa e como firme você está. É isso que me une a você, viu? essa conexão que temos aqui nos nossos encontros está cada dia mais próxima, mais, estamos mais unidos na fé. Porque nós estamos mais unidos no amor de Cristo Jesus. Deus nos uniu. Então, me permita ser boca de Deus para a sua vida. você vai viver ainda fases de muita felicidade. Você vai viver ainda fases de muitas alegrias. Deus me falou isso. E veja bem, eu não estou falando com a pessoa errada não, viu? Não, não é não. Você não é um erro. Nunca foi. Nunca foi. Deus viu. e você lembra até hoje Terezinha, Luiz, Jorge, todas as pessoas que te criticavam e que te criticaram e criticam você até hoje. Hoje eu estava falando para uma pessoa que trabalha aqui na minha equipe. Eu quero, na verdade eu estava aconselhando ele, ele estava dizendo, Fábio, tem algumas pessoas que não gostam muito de mim e tal. Eu disse, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Escute, isso é para você também. Vai ter dois tipos de pessoas na sua vida. Isso vale o ensinamento de vida, né? Vai ter dois tipos de pessoas na sua vida, no seu dia a dia, e no seu caminho. Aquelas pessoas que vão te amar, viu? Aquelas pessoas que vão te amar pelo jeito que você é, pelo que você fala, pelo que você pensa, da forma que você... Enfim, há pessoas que vão te amar, viu? o primeiro tipo de pessoa é a pessoa que vai te amar. Amém? O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que vai te amar. Pega a visão aí. O segundo tipo de pessoa... Escute, por favor, escute aqui. O segundo é você mesmo. Estou te vendo aí, que benção, viu? Que benção te ver aqui. O segundo tipo de pessoa é aquela que vai te odiar. Ai, Fábio, que horror, que horror. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa desses dois tipos de pessoas que vão cruzar sempre na sua vida e isso é algo inerente. vai acontecer, acontece e você não vai escapar disso, não. Há pessoas que vão te amar e há pessoas que vão te odiar. Mas, Fábio, peraí. Essa segunda parte talvez está errada, Fábio. Essas pessoas de me odiar aí não concordam muito, porque eu nunca fiz mal para ninguém, nunca falei mal de ninguém, sou uma pessoa boa, quero o bem de todo mundo. Eu sei. Eu sei disso. Por isso que você está aqui. Porque muitas coisas você e eu nós temos em comum. Viu? Não vai pensar você que nós não temos coisa em comum aqui, porque nós temos. Não vai pensar você, ah, é caso. Não, não. É plano de Deus você estar aqui. Eu estava dizendo para esse rapaz que trabalha na minha equipe. Eu disse, meu irmão, nós temos que saber lidar com esses dois tipos de pessoas. Mas uma coisa muito importante, sempre há pessoas que vão falar mal de você. Você vai estar na boca de algumas pessoas simplesmente pelo fato de você ser quem você é. de você falar o que você fala, de você pensar como você pensa. Se você não me assistir, você vai ser criticada. Porque você está assistindo outro, outra coisa, outra situação. Você vai ser criticada da mesma forma. De um jeito ou de outro, ah, Fabio, eu não assisto, mas eu assisto outro e critica. Enfim, se você me assistir, se você tiver rotina de oração, você está entendendo aqui? Maria, Angélica, Letícia, Luciana, Ana, Santana, Noro. Você está entendendo o que eu estou falando? Estamos ao vivo aqui agora. Não é uma gravação, é uma gravação, não, 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 é ao vivo mesmo. Eu respeito você. Eu não sou um profeta de Deus que deixa uma gravação rodando e vou fazer minhas coisas. Não, não. Eu estou aqui ao vivo agora com você. Ah, Fabio, não falou o meu nome. Não tem como. Amém? Não fica triste comigo. Ei, de um jeito ou de outro, sempre você, o seu nome, o seu nome, escute, o seu nome vai estar na boca das pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Está compreendendo? Pode compartilhar esse vídeo. Está abençoando você? Está fazendo sentido? Manda ver no compartilhamento aí. Isso, já te inscreve no canal, não deixe para depois. Siga aqui também a nossa página. Você sendo fiel, vão criticar você. Vão criticar você. Você não sendo fiel, vão criticar você. Você fazendo alguma coisa, vão criticar o que você fez. Você não fazendo nada, vão criticar o porquê você não fez. Você, querendo seguir a sua vida, os seus sonhos, vão te criticar. Você, parada, não querendo incomodar ninguém, vão também criticar você. De um jeito ou de outro, presta atenção, de um jeito ou de outro, o seu nome, o seu nome, seu, o seu nome sempre estará na boca das pessoas. Eu, particularmente, eu, particularmente, já deixei de me importar com o que falam de mim. já deixei. Eu, sinceramente, não me importo o que o vizinho pensa ao meu respeito. Não me importo o que a fulana, o que a colega, o que a ciclana falou de mim. Não, eu, desculpa, minha gente, eu não me importo, não. Porque eu já virei essa página do me importar com o que os outros pensam ao meu respeito. sabe o que é se importar? É importar algo, é colocar algo para dentro de você sobre um pensamento de uma pessoa. Não tem sentido isso. Eu, sinceramente, já passei dessa fase. Hoje, eu vivo a minha vida, penso como eu quero, porque eu sou adulto, eu sou grande, falo o que eu quero, faço o que eu quero. Claro, evidentemente, você não vai fazer coisa errada, você não vai, óbvio, mas você vai fazer aquilo que você acha que deve ser feito. Mas espera aí, Fábio, ele não concorda comigo, aquela pessoa também não concorda comigo, ele me critica, diz isso, tudo bem. Cada um tem uma posição de vida, cada um tem uma vida. Agora, eu criticar o outro porque eu acho errado o que o outro faz, espera aí, vamos lá, vamos lá, Regina, vamos lá, Luzia, Dilma, vamos lá, Pathy, Luciana, alguém paga, quem está falando, quem está falando, melhor, as pessoas estão falando, te ajuda a pagar as contas no final do mês? Quando chega o boleto da água, da luz, do aluguel, eles vão pagar, vem cá, viu, fulana, Isabel, Vera, seguinte, Maria, Sinara, Carol, José, eu estou falando de você, viu, eu estou criticando você, mas eu, só porque eu estou falando, eu vou pagar a sua luz, tem como você me dar o boleto? Isso vai acontecer, gente? Não! Você sabe por que as pessoas falam, então? Eita, Iná, Antônia, sabe por que as pessoas falam? Porque elas têm boca, elas falam, porque tem, que falar, se estão erradas, se estão certas, se estão, não importa, não é essa questão, elas falam, você, o seu nome, sempre estará, na boca das pessoas, agora, você tem que escolher, eu sei que muita gente vai falar de mim, se eu não fizer, eu sei que muita gente vai falar de mim, se eu fizer, eu sei que muita gente vai falar de mim, se eu for, eu sei que muita gente vai falar de mim, se eu não for, se eu orar, muita gente vai falar de mim, algumas vão falar de mim, se eu orar, talvez pessoal de casa, enfim, ok, se eu não orar, também, se eu fizer outra coisa, também vão falar de mim, escolha, escolha como você quer, você quer ser conhecida, por uma guerreira, por uma lutadora, por uma pessoa de fé ou conhecida por uma pessoa que chora demais e se faz de vítima com a opinião dos outros. Não. Desculpa. Não dá. Nós temos que, na verdade, minha gente, desculpa, está demorando um pouquinho hoje, me estendendo um pouquinho demais, mas eu, sinceramente, estava aqui eu precisava falar isso. Nós precisamos viver o hoje, o agora, viver para nós do que ir parar um pouco de viver para os outros. Há pessoas que são presas numa palavra que se chama infelicitar. Porque se importam demais com os outros, vivem demais para os outros. mas eu faço tudo por ele, tudo para ele, tudo para ele. E por você, o que você está fazendo? Está entendendo? Por você. Ah, Fábio, por mim não. Já tem uma certa idade. Por mim não. É sim, é sim, é sim. Não tem desculpa. O problema é quando a gente para de viver, de se importar conosco e começamos a nos importar com os outros e a nossa vida começa a acabar ali. Começamos a viver menos para nós. A vida é muito bonita, minha gente. Para acreditar, para se importar, para colocar para dentro a opinião de pessoas que não estão nem aí. De pessoas que só sabem criticar. Fábio, eu já fui muito assim hoje, não sou mais. Eu já fui muito boazinha, Fábio. Eu ajudava todo mundo, eu dizia sim para todo mundo. Fábio, ah, hoje e hoje não sou mais. Está certa. Mas, Fábio, eu sou criticado porque eu sou assim. Não, você está certa. Você está certo. Chega. Chega. Está entendendo? Viva para você. Se arrume para você. Compre a roupa que você gosta para você. Tem pessoas aqui que gostam de andar arrumadas. Não com roupas caras, né? Não com roupas caras, mas bem arrumadas, perfumadas. Aí, Fábio, me criticam porque eu gosto disso. Olha, deixa que eu critiquem você. O importante é que você está bem para você. Você está bem arrumada, bem bonita, bem cheirosa, bem cheiroso. É isso. Ora, e aí? Quando a pessoa, gente, anda desleixada, não arruma mais o cabelo, não penteia mais o cabelo, não passa mais um batonzinho na boca, não passa mais, talvez, um pozinho aqui, não se arruma, não tem prazer mais de colocar um perfuminho, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está entendendo? Aí, Fábio, faz muito tempo que eu não como perfume, então está na hora de você comprar. Aí, Fábio, é muito caro. Gente, tem perfume barato hoje. Você está entendendo, pessoal? Às vezes, nós deixamos de viver para nós e começamos a viver para os outros e nós entramos em curtos, em surtos, em depressão, porque nós somos uns sugadores de problemas, problema, 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 vai problema, problema, é problema, é problema. Sim, mas é dele. Quando eu tiver essa consciência aqui, presta atenção, quando eu tiver essa consciência de que o problema é dele, vou ajudar dentro dos conformes, dentro dos meus limites, mas eu vou deixar de viver. Você está entendendo o que estou falando, gente? Eu não vou deixar de viver, não. Eu preciso me cuidar, me amar, me respeitar. Não importa. Não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros falam, eu serei a minha prioridade. Não mais os outros. Eu conheço vós que estão vivendo muito mais para os netos, para os filhos, do que para eles. Gente, o tempo não perdoa ninguém. O tempo não perdoa ninguém. Hoje, eu tenho aqui essa certa idade, tenho poucas rucas, mas algumas já tenho, alguns cabelinhos brancos aqui, está vendo? Alguns cabelinhos brancos aqui? Tenho, tenho alguns cabelos brancos sim, a idade, gente. Você já tem cabelo branco, confessa que tem. O meu irmão Ricardo, que Deus te prospere cem vezes a mais em nome de Jesus, viu? Chega para todo mundo. O tempo não perdoa ninguém. O tempo não vai dizer assim, Ricardo, Terezinha, Felipe, Edna, não vai dizer assim, eu vou te esperar um pouquinho, viu? Viva para os outros aí, eu vou te esperar um pouquinho, eu vou congelar a sua vida, eu vou te esperar um pouquinho, vou congelar você. Gente, ninguém é congelado aqui, ninguém, o tempo não congela ninguém, você está compreendendo? Hoje é hoje, amanhã é amanhã, e assim vai passando, você só vai ter uma vez 18 anos na vida, você só vai ter uma vez 40 anos, 50 é só um, minha gente, 35, 40, quantos anos você tem aí? 65, 70, não sei, 59, 71, eu não sei, quantos anos você tem? Ah, Fábio, eu tenho vergonha da minha idade, vamos lá, pode falar, você só vai ter uma vez essa idade, Ricardo, viu, Márcia, é só uma vez, já era, amanhã, já é 65, depois de 65, já é 66, Maria, depois Maria, do 75, já é 78, 79, 80, é só uma vez, Maria, 47, tudo bem, Maria, hoje é 47, mas ano que vem é 45, vai regredir? Não, vai congelar? Não, já é 48, Maria 51, não, não, calma, amanhã é 52, o tempo, Helena, Cristina, não vai congelar para você, Luana, não vai, esquece isso, 61, Oleni, é uma vez só, a pessoas, Fábio, não vou te contar a minha idade, tem problema não, mas você está entendendo, gente, você está entendendo aqui, é uma vez só, deixa eu te perguntar, desculpa ter demorado um pouquinho hoje, mas você me perdoa, vamos lá, o que você está fazendo, com o seu agora, com o seu presente? O que você está fazendo com o seu hoje? Fábio, eu tenho 57, ai, que bênção, que idade maravilhosa, Fábio, eu tenho 61, que idade maravilhosa, Fábio, eu tenho tantos, que maravilha, aproveita, Fábio, mas se eu me acho, é, um pouquinho, meio, já de idade, já, não, 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 você está enganada, enganado, você se equivoca, aí, viu, você só vai ter uma vez essa idade, depois, já era, e aí, e aí, o que você está fazendo, com o que te sobra, com hoje, com agora, com a dádiva do pai, se importando com a opinião dos outros, é, desculpa, não dá, eu não tenho mais cabeça para isso, não tenho mais, amanhã, quando a gente estiver, talvez, na beira lá, né, da porta do céu, a gente vai dizer, ei, meu Deus, podia ter feito tanta coisa, podia ter falado tanta coisa, podia ter sido muito mais feliz, desviajado mais, feito mais, o que que eu fiz, vivi para os outros, não dá, não dá, se essa mensagem aqui está fazendo sentido, clique aqui em compartilhar, e compartilha, porque agora, eu vou orar, me perdoa, pelos minutos a mais aqui, viu gente, me perdoa, mas sabe que live é assim, às vezes eu faço uma live de 15 minutos, outras vezes de 12, e outras vezes de 40 minutos, é isso, sempre que nós estamos ao vivo, é assim, é sempre uma surpresa, então é isso, essa é a graça, muito obrigado, por você ter me dado a graça, de estar aqui, viu, eu te amo em Cristo Jesus, não esqueça disso, eu vou orar para você agora, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero, te honrar, por todas as vidas que aqui estão, por todas as pessoas, que curtiram, comentaram, compartilharam, que hoje, hoje, a partir de hoje, já começaram a fazer parte, do nosso canal do Youtube, já se inscreveram, já clicaram no sininho, na palavra todas, obrigado, abençoe os teus filhos, que são anjos de luz, eu abençoo a vida de cada um, agradeço por cada fiel, aqui é o nosso ministério, por cada membro, Deus, abençoe todas as sementes, a prosperidade aqui lançada, também através do nosso, piques do nosso ministério, que foram tocados, pessoas que foram tocadas, para serem abençoadas, lançar essa semente, depois, vão fazer prova do Senhor, abençoe todo o Senhor, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, eu te amo em Cristo Jesus, me promete, que não vai esquecer disso, olha, eu estou aqui todos os dias, ao vivo, fica na paz, fica com Deus, dorme bem, você vai dormir bem, eu também, seis da manhã, tem horário das primícias da manhã, no canal Fábio Nunes, na página também, sete horas da manhã, aqui no canal, orações do Fábio Nunes, fica na paz, Deus te abençoe, fala do Fábio Nunes, a gente, se... a gente, eu vou deixar,